Se você chegou nesse vídeo que é porque você está procurando uma renda extra, uma forma de ganhar dinheiro na internet, trabalhando o dia inteiro, talvez na internet, ou também só uma renda extra. Depois do seu trabalho, você entra ali na internet e paga o dinheiro, tanto com o celular, tanto com o computador. Então, esse vídeo aqui é para você. Aqui no canal, eu publico vários vídeos para você ganhar dinheiro na internet, pensando em você como você tem uma renda extra. 50, 100 reais por dia, 30 reais por dia, tem todas as possibilidades aqui no canal. Se você quer também trabalhar integralmente na internet, tem muitas plataformas aqui também que contratam ou então plataformas que você pode utilizar como pesquisas remuneradas, realizando tarefas, jogos para você ganhar dinheiro e tem tudo aqui no canal. Também aqui, eu ensinei uma forma bem legal uns dias atrás para você trabalhar como tradutor sem ao menos saber inglês. Então, é bem interessante também. O pessoal está aproveitando muito e estão ganhando dinheiro sim dessa forma. Também uma promoção que eu lancei, que ela já está valendo lá no canal do Telegram, é para você ganhar 10 reais somente para se cadastrar. Aqui no canal do Telegram, é só você ver nessa última publicação aqui, clicar aqui, cadastre e ganhe. O link do canal do Telegram está na descrição, no primeiro comentário fixado. Clicou no link, você vai para uma página, onde primeiro você reivindica 5 reais, faz o cadastro na plataforma, preenche com seus dados do Pix, eles vão enviar alguns centais para a sua conta, você coloca ali na caixinha onde vai aparecer quantos centais você recebeu. Feito isso, sua conta está verificada, só você clicar em próximo que você já recebe 5 reais. Imediatamente você recebe o link de afiliado, onde você pede alguém para cadastrar, alguém da sua casa, qualquer pessoa, e você ganha mais 5, totalizando 10 reais, clicou para fazer o saque, de 5 a 10 minutos o valor está na sua conta. Você também pode pegar esse link de afiliado e continuar indicando, cada pessoa que você indicar você ganha 5 reais também. É uma oportunidade de renda extra muito boa. E agora falando da plataforma aqui para você ganhar 50 reais hoje mesmo, eu vou mostrar para vocês aqui como que faço todo o procedimento certinho. Eu também já publiquei lá no canal do Telegram essa plataforma, publiquei lá, eu mostrando todos os detalhes, saque e tudo mais. Então, se você quer ver mais sobre essa plataforma, sai no canal do Telegram. Os links para você cadastrar, link do canal do Telegram, primeiro comentário fixado, e logo abaixo está escrito link de cadastro, onde você vai cadastrar nessa plataforma que eu vou mostrar agora. Você vai para a página oficial do canal, é só rolar até o final, clicar cadastro no site, está de amarelo bem grande. Eu vou utilizar o joguinho das minas aqui, vou começar com o valor de 25 reais. Quem já acompanha o canal sabe que eu ganho muito dinheiro com o joguinho das minas. E agora eu tenho que abrir aqui apenas 4 quadrinhos. Abri 4 quadrinhos, vou fazer o saque e veja que eu ganhei 50 reais. Só que mostrou 50 reais ali, mas eu coloquei 25, tá? Então, eu ganhei 25 reais, tá? O lucro foi 25 reais, porque você escolhe 4 minas e abre 4 quadrinhos. Feito isso, né, você abre o 4 quadrinhos e ele vai dobrar o valor. Você colocou 10 reais, você ganha 10. Colocou 1 real, ganha 1, eu coloquei 25, ganhei 25. Coloquei 25 para o vídeo ficar mais rápido, mas você pode começar com 1 real assim que você consegue ganhar os seus 50 reais. Vai demorar mais um pouquinho, uns 20, 30 minutos, mas sim consegue. Eu estou só fazendo com 25 para o vídeo ficar mais rápido. Então, vamos lá, eu vou fazer novamente. Novamente aqui, eu vou iniciar e abrir 4 quadrinhos, ok? Eu encontrei uma mina. Se eu encontrei uma mina agora com os 25 reais, o que eu faço? Eu dobro para 50 reais, já já vocês vão entender por quê. Novamente aqui, vamos lá agora com os 50 reais, abrir 4 quadrinhos. Encontrei a mina novamente. Novamente aqui, vamos lá, abrir aqui 4 quadrinhos com 50 reais. Ó, beleza? Agora eu faço o saque, está mostrando 100, que significa que eu tinha feito com os 25. Mostrou 100 ali, só que o lucro, vocês sabem, é 50 reais, tá? Porque ele soma o que você colocou com o lucro. Então, 50 reais menos os 25 que eu tinha perdido, então eu fiquei com 25 de lucro. Com mais os 25 que eu tinha ganhado na primeira, 50 reais. Vira aí, totalizando 50 reais bem rápido aqui, entendeu? É o mesmo procedimento se você fizer com 1 real. Se você encontrou uma mina com 1 real, você dobra para 2 reais. Encontrou uma mina, você dobra para 4 reais. E aí você ganhou, você volta para 1 real. Porque você dobrando o valor, você recupera o que você perdeu e ainda tem mais o lucro. Isso é uma estratégia utilizada. Mas, lógico, você não pode ficar dobrando ali 4 reais, 8 reais, 16, 32, 64. Não faz isso, tá? Tem um limite. Dobre só até 8 reais, até 4 reais. Comece de pouquinho, tá bom? Como eu comecei também com 1 real, 2 reais. Hoje eu faço com 50, com 100. Mas isso leva tempo. Começa de pouco a pouco para você ir ganhando dinheiro aos poucos, tá? Não fica na ganância. A ganância vai fazer você perder dinheiro em qualquer negócio que você for fazer na sua vida. Seja na internet, seja em uma loja, seja o que for. Então, não vai na ganância. Começa ali. Ganha, por exemplo. Se eu pulo uma meta, 10 reais por dia, ganhou seus 10 reais por dia, beleza, em uma semana. Na próxima semana você coloca uma meta de 15 reais. Na outra, 20 reais. Vá aumentando de pouco em pouco, porque à medida que você vai pegando experiência, você vai ganhando mais confiança, entendeu? Não vai de cara colocando muito dinheiro, não. Claro que tem pessoas que colocam mesmo, tem pessoas que vão lá, já depositam 10 mil reais na plataforma e já ganham dinheiro. Mas, às vezes, não é o caso de todo mundo. Então, vai de acordo com a sua realidade. Se você decidir fazer um investimento na plataforma, faça por sua conta em risco. Eu fiz por minha conta em risco e estou ganhando dinheiro. Quando eu fiz, eu depositei 100 reais e ganhei mais 50 e fiquei com 150. E tem ganhado muito dinheiro. Então, se você fizer, faça por sua conta em risco também. Mas, por favor, seja responsável, tá? Os links para você cadastrar, então, todo primeiro comentário fixado, tanto no canal Telegram, quanto também dessa plataforma que eu mostrei. E corre lá no canal Telegram também para você ver o vídeo da plataforma, eu mostrando ela toda por dentro, como que faz também o saque e tudo mais. Caso você não encontre o vídeo lá no canal Telegram, é só você ir rolando que você vai ver lá como ganhar 50 reais com o jogo das minas. Ok, pessoal? Então, é isso aí, tá? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Um abraço e falou!